Olá pessoal, beleza? Eu vou continuar instalando os pacotes aqui no Void Linux, naquela instalação do Fluxbox. Dar o boot na máquina aqui. Eu vou instalar algumas coisas para tornar o uso dele mais fácil. Aqui nesse menu eu não tenho nada ainda, então eu vou abrir aqui com Alt F2, vou executar o LX Terminal, e vou editar com o VI o arquivo .fluxbox.menu. Aqui eu vou trocar onde está mandando executar o Xterm, eu vou falar para ele executar o LX Terminal. LX Terminal. Essa linha do Firefox eu vou tirar, porque não tem ele ainda. Aqui é só ir editando. Por exemplo, aqui eu coloco o comando, entre esses parênteses eu coloco o comando que eu quero que ele execute. Mas depois eu vou dar uma visão geral do menu aqui melhor do que essa. Por enquanto eu só coloquei o LX Terminal ali. Vou salvar o arquivo. Salvei, vou sair do terminal, e vou aqui no Fluxbox.menu.restart. Agora eu tenho aqui no menu LX Terminal, é o único item. Eu consigo abrir pelo menu agora. Agora eu vou instalar alguns pacotes. Na verdade, um monte de pacotes. Eu vou mostrar para vocês aqui. Sudo xbps. Ah é, eu não mostrei o NeoFetch para vocês quando eu iniciei a máquina. Está consumindo 89 MB de RAM, com 216 pacotes por enquanto. Está consumindo só isso de RAM, mas também eu não posso fazer nada com a máquina, porque não tem nada. Nós vamos ver como ela vai ficar depois. Então eu vou instalar aqui um navegador. Estava pensando em que navegador colocar. Eu vou colocar o Midori mesmo. Eu ia colocar o LX, mas no LX não dá para ver imagens. Eu vou querer baixar o wallpaper e tudo mais. Então vai o Midori. E de iniciador de arquivos eu vou colocar o Space FM. Nunca usei, mas dizem que é legalzinho e é leve. Vou instalar o Git para poder fazer clone de alguns repositórios. Eu vou instalar, para poder trocar os temas, o LX Appearance. É o trocador de temas do LXDE. Podia ser do Gnome também, mas eu prefiro esse aqui. Eu vou instalar, além disso, o botãozinho para indicar a carga da bateria. É o C-Batch Icon. O Volume Icon, que é para eu colocar na barra para indicar o volume. Eu vou instalar o Rofi. O Rofi é um lançador de aplicativos e alternador de janelas muito bacana. Vou instalar LibNotify, que é para ter notificações no sistema. E junto com essa biblioteca eu vou instalar o Dunst, que é um pacote bem interessante que mostra as notificações. Além disso, deixa eu olhar na minha lista aqui. Eu vou instalar as coisas do áudio, que não tem ainda. Vou instalar o Alsa Utils, o Pulse Audio. Isso aqui são todos os pacotes que eu estou acostumado a usar em outras distros, em outros ambientes gráficos. Console Kit 2. E vou instalar o Pavu Control. Eu podia controlar o volume de tudo aqui pelo terminal, mas eu não estou acostumado a fazer. Então, eu vou instalar o Pavu Control para fazer isso. E por enquanto é só. Já tem bastante coisa para instalar aqui, provavelmente vai demorar bastante. Vou aguardar fazer a instalação aqui. Enquanto isso, vou mostrar para vocês um outro arquivo. Eu vou editar o .fluxbox, barra keys. E aqui eu vou criar uma tecla de atalho para abrir o LX Terminal, que é o único programa que eu tenho por enquanto. Aqui, o mod 1 é o Alt e o mod 4 é a tecla Super, ou tecla Windows. Então, aqui é para abrir um terminal. Ele tem esse Alt F1 para abrir o LX Terminal. Eu vou modificar isso aqui. Vou colocar mod 4, que é a tecla Super. E eu vou colocar, deixa eu ver qual tecla. Tecla Super e o T. E a letra T. Para executar o LX Terminal. Vou salvar, sair. Vou ver como é que está aqui. Está baixando. Eu vou reiniciar o gerenciador de janelas aqui no Fluxbox Menu, Restart. Vou ver se a tecla já está funcionando. Vou apertar o Windows T. Ele abriu outro LX Terminal aqui para mim. Agora ficou bem mais prático. E nisso eu já consegui mostrar para vocês um pouco de como se mexe nas teclas de atalho do Fluxbox. Aqui tem várias coisas. Compensa dar uma boa lida nesse arquivo, ver tudo o que dá para fazer. Por esse arquivo aqui, é que eu configuro as teclas do notebook para aumentar volume, para aumentar brilho da tela, para controlar tudo. Para fazer aquele tiling das janelas, para a janela ocupar só a metade da janela, dividir. Dá para fazer muita coisa. Inclusive eu tenho uma configuração do Fluxbox pronta no GitHub. Por enquanto eu não vou mexer em mais nada, porque eu não tenho outros programas instalados. Vou aguardar fazer a instalação disso aqui. Vou dar uma aceleradinha no vídeo para ir mais rápido. Terminou a instalação aqui. E agora eu vou colocar as coisas do áudio nos serviços para iniciar junto com o sistema. Para vocês verem o que tem lá nos serviços, é só listar o que tem na pasta var, barra service. Tem pouquíssimos serviços. Lembra que eu coloquei o LXDM lá por último. Ele tem o DHCP ali, tem os TTY. Ele tem pouquinha coisa lá. Então eu vou colocar o alça, para isso é sudo ln-s, barra etc, barra sv, barra alça. Eu vou fazer um link dele para o barra var, barra service. Agora se eu listar de novo lá, a gente vai ter o alça aqui. E aí quando ele iniciar o sistema, o serviço vai iniciar junto. Então eu vou colocar um outro aqui agora. Vou colocar o debus também, no barra var, barra service. O cg-manager. Também vou colocar lá. E vou colocar o console kit lá. Console kit, barra var, barra service. Agora se eu listar os serviços, eles vão estar todos lá. O alça, o debus, o c-manager e o console kit. Tá? E agora eu vou colocar o volume icon lá na barrinha. Eu vou apertar o alt f2 aqui, ó. Escrever volume icon. Ele vai aparecer lá. Ele apareceu aqui, deve estar pequenininho aí. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Só que ele não tem tema de ícone ainda, tá vendo? Depois a gente vai resolver isso nos próximos vídeos. Então eu coloco aqui, ó. Ele está... Ele me mostra o volume, que está em 34%. Eu vou diminuir o zoom aqui, que fica meio ruim para usar. Então eu vou clicar com o botão direito aqui. Preferências. Aqui. O external mixer dele não vai ser o alça mixer. Vai ser o pavu. Control. Tá? O icon teme. Aqui eu tenho o black gnome. Blue barra. Eu vou deixar o black gnome, porque combina com o painel clarinho, né? Eu vou pedir para ele mostrar um slider. Show sound level. Close. Aqui ele vai mostrar, no meio da tela ali, tem um slider com volume, tá? Depois a gente acerta direitinho a questão do volume aqui. Mas só para mostrar para vocês como que eu coloco ali aquele ícone. E como que eu vou fazer agora para colocar ele no startup, tá? Vou aqui, VI. .fluxbox.startup E vou editar aquele arquivo. No outro vídeo, eu tinha esquecido de colocar o e-comercial no final aqui. Por isso que ele não configurou o meu teclado, tá? Aí eu vou abrir o volume icon aqui também. Colocar o e-comercial. E eu já vou aproveitar e colocar o c-bat icon também. Já vou mostrar o ícone da bateria para vocês. Salvar o arquivo. E vou dar o restart no fluxbox de novo aqui. O ícone da bateria não apareceu ainda. Deixa eu ver se tem alguma coisa errada. Provavelmente na hora que reiniciar ele aparece. Aqui não tem tema de ícone ainda, mas ele me mostra quanto tempo tem de bateria ainda. Tá? Deixa eu abrir aqui para ver se eu não esqueci do e-comercial também, né? Não, não esqueci não. Quando eu reiniciar o sistema, ele inicia junto. E agora vamos ver os outros programas que eu instalei, né? Com o alt f2 aqui, eu vou abrir o hof-show-the-run. Ó, que bacana que ele é. Por aqui eu consigo abrir os programas que eu tenho. Vou abrir o spacefm aqui, ó. Já tenho o navegador de arquivos, tá vendo? Não tenho as minhas pastas de usuário ainda. Isso tudo eu vou configurar depois, tá? Mas eu já tenho o programa aqui. E já tenho o hof, só que o hof não está... Ele não está lá no... Nem no menu e nem no meu keys, né? Eu vou configurar aqui para poder iniciar ele também. Deixa eu ver onde está o terminal aqui. Vou colocar aqui embaixo. Vou colocar abaixo dessa linha aqui. Vou escrever open hof, só que é o hof launcher. E eu vou escrever aqui. Eu vou colocar o hof no... Na tecla Windows espaço. Windows espaço não. Vou colocar Windows S. Mod 4 S. Depois eu mudo isso aqui para Ctrl espaço, para alguma outra coisa. Exec hof, menos show, the run. Vou salvar aqui. Vou reiniciar o fluxbox para ver se eu não fiz nada de errado. Windows S, ele abre para mim ali. Eu posso digitar parte do que eu quero abrir. Por exemplo, Midori. Navegação privada ou na outra. Vou abrir o Midori aqui. A gente já tem o navegador agora. Deixa eu procurar aqui. Aliás, eu vou entrar aqui já no... Boxlook.org É o site que eu pego o tema para o fluxbox e para o openbox. Para outros gerenciadores de janela também. Vem aqui no Fluxbox Temes. Tem muitos temas. E aí, nos próximos vídeos, eu vou... Vou instalar os temas. Vou personalizar aqui, tá? Mas, por enquanto, eu vou... Ficar por aqui mesmo, tá? Já mostrei um pouquinho de como configurar a tecla de atalho. De como configurar o startup. De como mexer no menu. Instalei alguns programinhas. No próximo, eu volto para personalizar o sistema. Ok? Obrigado. Um grande abraço e até mais. E aí, будем... Colou um... E aí? E aí?